RTP and the Plays Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais um RTP and the Plays e hoje é dia de novidades. Temos um IP completamente novo para conhecer algo novo da Electronic Arts, algo que foi apresentado há algum tempo tenho visto algumas coisas a falar, a comentar, não tem se calhar gerado assim tanta atenção como se calhar eles poderiam querer, mas a verdade é que ainda não saiu e só quando seguir é que as pessoas vão realmente saber se vale a pena ou se não vale ficamos à espera das reviews, portanto à espera das análises, das opiniões mas, melhor do que isso, é mesmo ver o jogo em ação e é isso que vamos poder ver hoje aqui no RTP and the Plays. Temos então Immortals of Avian um novo IP da Electronic Arts, mas como é óbvio, um RTP and the Plays não podia ser só comigo, também ninguém ia querer ver. Tenho então os meus dois convidados então. Tenho João Moreira, da equipa da RTP and the Plays alguém que já acastei várias vezes, já vou falar sobre isso, e temos também João Mateus, Johnny Retro, Retro Raider, como tu quiseres como é estás? Bem-vindo pela primeira vez ao RTP and the Plays Sim, obrigado, saudações e obrigado ao pessoal aqui da RTP and the Plays por ter convidado Já era essa? Pá, tu entusiasmado. Estás? Sim Pelo programa, pelo jogo, pelos dois As duas coisas As duas coisas E tu João, muito entusiasmado? Também estou, estou curioso para experimentar, para saber o que é que realmente sai daqui já te disse algumas opiniõezinhas ligeiras do que senti quando estive a jogar um bocadinho mas realmente quero chegar à verdadeira ação e perceber o que é que vale Mas antes disto, vocês, João, já estiveste no Play de God of War, Ragnarok, Star Wars Jedi Survivor Gotham Knights também Já fizeste os últimos dois ou três plays, os últimos dois acho eu, foste tu que realizaste até Sim, exatamente Portanto, mesmo quando não estás aqui à frente, tens estado quase sempre, quase 90% quase 100% dos plays que estiveste lá atrás E fun fact, quando eu comecei a trabalhar aqui, tu pediste-me para fazer o logo, tu e o Vítor pediram-me para fazer o logo do RTP and the Plays Pois foi, pois foi Já nem lembro O logo que usamos foi o que fiz para ir nos primeiros meses e meio, dois meses, três meses talvez que eu tenha estado aqui Realmente notas porque é tão diferente dos outros e tão pior que os outros Eu não estou a brincar, obviamente E agora, é assim Também não posso, acho que concordo um bocadinho Vai ser uma aventura falar com vocês, dois João Portanto, eu pedi dizer Johnny Porque nós geralmente chamamos Johnny, só que a ti também te chamam Johnny Nós vamos arranjar uma forma de lidar com isso Ok Mas tu, como eu estava a dizer, a primeira vez nos plays Tu és querido outro conteúdo no Youtube, no Instagram, no TikTok Eu lembro-me quando a gente se conheceu há uns tempos Dizeste que até andavas mais focado no TikTok Sim É verdade? Como é que as coisas têm corrido? Têm corrido bem Eu fiz assim uma mudança drástica no meu conteúdo há coisa de um ano mais ou menos Ok Eu não deixei por completo o Youtube Mas o meu conteúdo era muito focado em jogos mais retro Parte do colecionismo Era um canal em inglês Só que eu senti a necessidade de falar de outras coisas Ok E de tentar encontrar outras micro comunidades que pudessem ver cá O The Dungeons & Dragons, por exemplo, é outra das minhas grandes paixões E então comecei a fazer conteúdos no TikTok, em português É bem, tem corrido bem, é fixe Tenho conhecido muito pessoal É assim, por acaso, isso é bom porque também vimos que o TikTok Tem havido muito pessoal português no gaming Até tem crescido bastante no TikTok E pá, estou contente E tu tens notado também esse crescimento Sim, sem dúvida alguma Sem dúvida alguma É assim, se falaste em números Eu se calhar num ano de TikTok Fiz para aí, sei lá, 4 vezes ou 5 vezes mais De 5 anos de Youtube Mas hoje tem a ver com a própria plataforma É realmente mais fácil chegar às pessoas E criar um intercâmbio com o pessoal que nos segue Porque o Youtube é... Aquele tal algoritmo que ninguém percebe muito bem Aquilo é um caos O algoritmo do TikTok é um caos Mas acho que é esse o intercâmbio Acho que é a beleza daquela rede social É que estás com um contacto muito direto com o pessoal que te segue Não só em live, mas também através de comentários Responder ao pessoal, etc Eu diria que, sei lá, 90% do meu conteúdo É tirar dúvidas ao pessoal É responder Também com umas parvoras lá no meio que faz parte Faz parte, faz parte E também se não fosse assim Às vezes a malta acaba por não seguir Porque a malta depois também Além de gostarem de serem formados Também faz parte do entretenimento Sim, ainda por cima No nosso meio, comunidade gaming O pessoal está aqui para se divertir, não é? Claro, claro, claro Isso é importantíssimo Nós queremos ver as informações Mas também Poderem fazer rir E daremos as informações Mas olha, obviamente não sei se é para fazer rir ou não Mas estamos aqui para nos divertirmos E para isso Contamos então com Immortals of Avium O novo jogo, como eu estava a dizer Da Electronic Arts Uma história completamente nova E vai estar disponível exclusivamente Na nova geração Digamos assim, não é bem nova Mas em Playstation 5 Em Xbox One E em PC A partir de hoje 22 de Agosto Quando estão a ver este programa Porque este Playz Já agora digo já Porque não vou ter a interação Costumo ter com o chat Porque não está a ser gravado Não está a acontecer em direto Está a ser gravado no dia anterior Mas não faz mal Não faz mal Porque a gente arranca sempre formas de divertir Nem que seja Agora eu posso estar neste momento No chat A falar com vocês Era algo que eu não podia fazer Mas posso estar a fazer agora Estão confusos Não, estou a continuar Estamos no futuro neste momento Nós estamos no futuro Mas brincadeiras Há tantos filmes de sci-fi E mesmo assim nós não conseguimos Não, não vai lá Não vai lá Não vai lá Mas é um single player Voltando agora ao jogo É aquilo que realmente interessa É um single player E é algo que eles escrevem como Um FPS É um first person magic shooter Portanto é um FPS Com os toques mágicos E quando vocês virem Vai ser mesmo Acho que é aquela ideia que passa Que é É um jogo Um FPS normal de armas Mas sem as armas Com magia Porque mesmo a forma Como a magia é utilizada Acaba por dar muito Esse ar de FPS E uma coisa Que também foi bem destacada E se calhar hoje em dia Até é importante E se calhar nos jogos Electronic Arts Também é importante É que não há Não vai ver Qualquer micro transação O que hoje em dia A comunidade gosta Como é óbvio A EA já nem deixa de fazer parênteses Metem caps lock Não há Não há Portanto obrigado Obrigado E pronto É algo que vocês vão ver Mas conta a história Do Jack Que se junta a uma Ordem Battle Majors Para salvar o mundo Agora tudo isto Passa-se no mundo de Avian Que é o que dá O nome ao jogo também Mas acho que o melhor É avançarmos para dentro Do jogo mesmo E atenção que Nós avançámos aqui A parte inicial Até porque depois Era muito storytelling E eu quero ver Os meus convidados a jogar Quero vê-los a falhar E a jogarem mal Portanto avançámos Um bocadinho para a frente Estamos ainda numa fase tutorial Mas pelo menos já podem ver Algum gameplay Sem terem realmente Aqueles spoilers Que os cutscenes iniciais E depois mais à frente Poderão dar Portanto João Moreira Vais começar tu Vais começar tu A jogar E passo já aqui O que manda então Enquanto também Vou falando aqui Um bocadinho contigo Obrigado João João Joanie Retro Retro Raider Como vocês quiserem Também para saber Aqui um bocadinho O que é que está a esperar Aqui deste Immortals of Avium E depois vão E depois vou-te fazendo Umas perguntas Vou-te chateando Vou-te metendo aqui No meio da conversa Mas Vamos ver aqui Pelo menos aqui Este inicio Como eu estava a dizer Começamos aqui no segundo capítulo Isto é só single player Isto é só single player Isto não tem modo Nem sequer previsto Nem coops Nem onlines Não está nada previsto Uma brecha gigante Senhor O que hoje em dia Até é claro Era isso que eu ia dizer Principalmente em FPS Eu acho que é assim Uma coisa pouco comum O que já agora Tu que te acabeçaste A esta parte Queres-te dar aqui um breve resumo Daquilo que aconteceu no inicio Sem dar a entrar muito ali Em spoiler Sem dar muitos spoilers Até porque Foi o que eu te disse Eu estava meio Não estava 100% focado no jogo Estava mais a perceber Até onde é que Ia Para começarmos a jogar a série Mas basicamente Este rapaz O Jack É um rapaz Pobre E que vive também Com outras Com crianças mais novas que ele E da mesma idade que ele Na mesma situação que ele Onde ele tem uma amiga Que 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 Quer muito ir para uma guerra Porque há uma guerra Grande A acontecer Neste Neste Universo De Aviam E basicamente Depois há uma invasão De uma dessas facções Onde destroem a casa Onde estão os amigos dele E Esta tal amiga dele Quer ir para a guerra Cai a tentar lutar Contra um dos maus Vamos dizer assim Cai para um buraco Fica-se sem perceber Se morre ou não Claramente Não vai morrer Aqui sendo um bocadinho Picoinhas Vá Desculpem lá Mas tipo O jogo em 5 minutos De novo Pai 5 clichês Fáceis E eu Aposto que Como vocês quiserem Que Essa tal amiga dele Vai aparecer mais tarde E é uma vilã qualquer Que vais ter de levar Vamos ver Bem se forem bem aplicados Os clichês estão cá Porque Ah sim Por alguma razão Por alguma razão Sem dúvida Agora é Saber se é o clichê bom Bem usado Ou se é só por ser Porque é fácil de fazer Vamos ver Porque lá está É que apesar de tudo Isto é um estúdio Foi criado por um estúdio novo Desculpa Mas é um estúdio Que conta com alguns Com veteranos Ai malta que já faz jogos Há muitos muitos anos Mas eu ia agora virar para ti Um bocadinho Que como estava a dizer É um IP totalmente novo De Electronic Arts O que é que tens a dizer Daquilo que já viste E qual é que tem sido A tua opinião inicial É assim Eu sinto-me dentro E fora da minha zona De conforto Ao mesmo tempo Ok Porquê Eu não jogo muito FPS Ok E quando digo muito Não jogo quase nada de FPS Tirando os velhinhos Na altura Joguei muito O Doom O Quake Wolfenstein E etc Mas isto tem realmente Uma vibe De RPG Eu ainda há bocado Estava a falar contigo Isto fez-me lembrar Um jogo que eu joguei Na Sega Saturn Que é o Hexen Que é um jogo Do Portanto aquilo que foi feito No Doom Engine Que é literalmente Um Doom com magia E isto deu-me Umas vibes Disso Eu noto aqui Algumas influências Também de RPG Acho que vamos ter Vários tipos de magia Acho que são 3 Se não estou enganado Acho que cada tipo de magia Está associado a uma cor diferente São 3 sim senhora Os totems também Sim Umas são mais ofensivas Outras são mais defensivas Etc E depois tem esta vibe Assim de universo Fantástico Que não é algo Lá está que se veja assim muito Em FPS Normais As temáticas são Ou futuristas Ou da guerra mundial Ou da segunda guerra mundial Ah sim Há jogos de FPS Da segunda guerra mundial Pode ver Quanto sai uns quantos Tipo Toda vez por semana Outra coisa que isto me fez lembrar um pouco Tem umas vibes de Skyrim também Ok Porque o Skyrim Tem uns Tem uns cheirinhos Porque o Skyrim Na sua essência é um RPG Obviamente Open world E etc E embora eu não jogue Skyrim Em primeira pessoa Grande parte do pessoal joga em primeira pessoa Eu jogo nos dois E agora eu já não jogo Mas chegava nas duas E aqui dá-me essa sensação De estarmos a jogar com um Mage Estou curioso com a parte da história Da narrativa também Como é que eles vão contar esta história E pelo que vi Acho que isto vai ser uma cena assim mais linear Acho que isto não vamos estar em ambientes open world Sim E o que eu vi O que eu li também não Acho que não é a ideia deles Não é mesmo fazer um mundo open world É assim algo mais linear Mais fechado Tens de ir para aqui E é para aqui que faz E pronto O que me agrada Sinceramente Ultimamente Devido aos lançamentos que tem havido Haver jogos assim mais lineares Que te permitem Opa ok Bora só aproveitar esta história Já falámos isto de outros plays Depois também cabe-se Depender mais do gosto de cada pessoa Com certeza Mas este ano E aqui contra mim falo Mas este ano houve muita coisa de open world Assim Jogos enormes Munda verde Houve muita coisa este ano Agora aqui Questiono-me é como é que irá ser a parte da customização da personagem Com a parte dos feitiços Etc Porque lá está Não há armas aqui E skill trees e tudo mais E pelo que eu já vi Também de informação que foi enviada pela Electronic Arts É que há mesmo muito Há uma skill tree muito extensa Muitos feitiços diferentes para ser utilizados Agora lá está Também não sei ainda Se realmente Por exemplo Temos 20 feitiços Só podemos utilizar 5 Porque nós fazemos a nossa própria build Se for realmente um RPG Está a ser essa vertente Ou deixamos que temos aquilo que podemos usar Eu pelo que li Acho que vai ter Essa cena de RPG Porque eu acho que no todo É qualquer coisa como 25 feitiços Que temos Só que depois acho que há um monte de skills Lá está Tipo para dar boost Deve haver Digo eu Skills assim mais de Passivos Não, assim Isso eu também vi Há coisas mais passivas Há obviamente mais ofensivas Tens muita Também Crowd control Também existe bastante neste jogo Porque foi uma coisa Que até tu falaste Há bocado João Ainda em off Que Dá-te muitas vibes De ser aqueles jogos Em que tens por exemplo Arenas muito grandes Com muita gente para matar E se recebirem também Nos trailers Tudo bem Exatamente Serious Sam E depois há outro Pass Defender Não me lembro do nome do jogo Também é um Já tem uns 3 ou 4 Não estou a ver qual é Tem aquele que tu Pathfinder é RPG É estilo Eu acho que não é Pathfinder Eu acho que estou a confundir o nome Qual? Mas há uns mais antigos Que Que eu joguei? Não Há um que tu jogaste É aquele das bandas de heavy metal Que tu tinhas de fazer Ah certo O do rítmico Sim Como é que se chamava? Tu deveste ter jogado de certeza Tu toca o que também és do metal É um FPS Não é recente FPS Sim aquele rítmico Eu sei qual é o jogo Não estou lembrado não Mas não o joguei E não me informou Mas sei qual é o jogo Sim Mas é recente Também é um Mais ou menos do género Ou do que dá a entender Ok Teres uma área grande Onde vêm vários inimigos E muitos inimigos a matar Sim Mas em relação ao início Que a gente não viu Aquela Aquela gente de item Que ele tem no braço direito Ah sim É aquilo que lhe dá acesso a magia Ou a magia é uma coisa inerente a ele? A magia é uma coisa inerente a este universo Ok Que está presente em todo lado E em todos os seres vivos Isto é tipo a força do Star Wars Ah ok 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 E o que eu calculo Que também não percebi a 100% É que este braço Visto que tu metes o braço Que ajude A captar a energia E a lançá-la de uma forma mais Ok A concentrá-la pura diria eu Ok 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 Ou ajudar pronto a fazer Ou seja não é por causa daquilo Que ele tem magia Não Ele tem magia Aquilo é que faz com que ele Ele usa desta maneira Aliás Quem depois quando jogarem O inicio Aquele iniciozinho que eu joguei Vão perceber que ele tem magia inata Dentro dele Até aliás Aparentemente forte Mais forte do que muitos Porque eles dão alguns Não era main character Ou seja É main character Pelo que eu percebi A magia Toda a gente tem aqui Neste universo Há uns é que são muito mais fortes Outros são muito mais fracos Também há diferença Socioeconómica Porque é falado nesse inicio As pessoas mais ricas Têm acesso A magia mais facilmente Ok E portanto já apanhamos aqui Vários tipos de magia Que é o que estamos a falar Magia das várias cores Ele está o mesmo Mais metralhadora Não é? Esta mais accurate Tipo uma rifle Diria eu E esta tipo uma shotgun Ok Traduzindo isto para Para FPS Para termos FPS Ok Mas este genre de mobs Que estás a matar São reais no universo Ou é tipo Eu acho que isto é só de trial É não é? Pois porque a silhueta dele está toda branca Eu acho que isto é mesmo só de trial Ou seja Que aquele espectro é parecido a um inimigo Ok Sim é Mas sim é só Você diz uma coisa Você já disseste várias vezes Que isto é um FPS Aliás Que não um jogo costuma jogar FPS E eu vou te fazer Pode ser que está muito sincero Sim sim Tu veste eu jogar este jogo Sim Agora o que me poderá Ou não Prender Eu acho que é mesmo A parte da Da história Ok Temos aqui uma nova E também Essa customização Da personagem Porque a mim Se me disserem Que a proposta É pura e simplesmente Em vez de armas Tens feitiços Mas lá está Se for simplesmente Essa abordagem mais simples De ok Este feitiço É como se fosse uma shotgun Este aqui é como se fosse Sei lá Uma Uzi Aí achava um pouco preguiçoso Mas com a quantidade De skills que a gente vai ter Mais o gear Os spells Etc Parece-me que Vai haver aí espaço de manobra Para podermos customizar Ou seja O nosso estilo de jogo Porque acho que Isso seria o interessante aqui Tendo em conta Que há vários tipos de magia É por exemplo Nós os três A nossa playthrough Ser diferente Em termos de abordagem Se calhar vais mais Para um tipo de spells Se calhar eu vou Para mais outro tipo de spells Espero que não estejas enganado Mas eu acho que estás É Espero que não estejas Porque o que tu estás a dizer É realmente um jogo interessante Eu é o que eu gostava de ver Estou um bocado perdido Na verdade Mas Está ali Aim at the Atendement cliff Pois mas Aim Acho que é até ali Ou 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 Está ali Pois é Eu estou a apontar para a cena verde E ele tira-me o analógico da cena verde Ok Aim at the Atendement cliff And hold R2 Ok Por exemplo Se eu fizer R2 Fora da cena verde Só acontece isto Só desplato Ok Agora se for aqui Já dá o Old to animate E realmente Diz ali É o para controlar Ah ok Ah ok Espera Ah ok Ah ok Ah ok Gostei do somzinho de Sim Sim Também temos um dashzinho Não é É que tem aquele do circo Não é Não sei se faz alguma coisa aos inimigos ou não Eu acho que dá-lhes assim um Um pushzinho Assim acho que sim E tem um cooldown Não sei se faz alguma coisa aos inimigos ou não Não sei se faz alguma coisa aos inimigos ou não Ah ok Mas não é Mas lá está Eu acho que nem seja para mudar de ar Da cena FPS Por lá está Eu não jogo FPS Mas o que eu vejo é Em termos de imaginário É muito repetitivo Do que eu vejo Do que estás a ver aqui Não 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 Isto aqui Em termos de imaginário Parece-me ser algo Novo Novo Algo fresco Sim Ah e depois E o que é que tu achas Porque realmente Ao bocado Tive aquela brincadeira Do Do FPMS Do First Person Magic Shooter Porque realmente é algo que eles tinham utilizado muito No marketing do jogo E na apresentação do jogo Tu achas que Qual é a ideia dele? Será tentar Captar um bocadinho A malta que gosta de FPS Qual é que é a tua ideia? Achas que é o plano certo Para tentarem cativar esse tipo de fluido Não gosto de tanto de fantasia? Eu acho que pode ser Até porque Tendo em conta que eles estão a apostar muito Nesta experiência single player Não é? Porque Grande parte Da cena FPS É jogada online Ou seja O foco Isto é a minha interpretação E tu há bocado já te disseste Que não tem online Exato É que dentro da cena de FPS O foco parece-me ser Sempre a cena mais competitiva Não que jogos É passado com o jogo Mas Call of Duties Não tenham história Mas a mim parece-me ser Uma coisa muito mais focada Na competição Certo E aqui parece-me ser Uma proposta diferente Então diz-me tu João O que é que está a achar até agora? Daquilo que já viste Daquilo que experimentaste Em termos de gameplay Se te parece fluido Se parece confortável Se parece algo que não está ainda Sem precedentes O momento com este jogo É ser Tipo um jogo reciclado Ou seja O que o João está a dizer Quem me dera mesmo que seja este tipo de jogo que ele está a descrever Mas que potencialmente pode cair no exato que ele estava a dizer que seria errado Que é mais um jogo Mais um FPS Em que tu tens X inimigos E estás aqui só de um lado para o outro Matá-los E é tipo Ganhar novas habilidades Pá Vamos ver Outro O Forst Poker O Forst Poker O Forst Poker O Forst Poker Está muito sensato com este jogo Quando foi anunciado E até pelo que eu tinha mostrado E por isso que ainda não lhe toquei Porque as avalições foram muito baixinhas E a malta não estava convencida Não estavam Acho que ele não correu sim tão bem Depois que quando acabou por sair Portanto Quando acabou por sair Portanto a ver se realmente Não é outro Outro do género Pá Vou dizer Já até agora Do que estou a ver Não é gay Mas do que estou a ver Parece-me Engraçado Temos de ver mais Estou curioso para ver Como é que é o ambiente Fora desta parte Assim mais introdutória Sim, sim, sim Sem dúvida Mas também estou curioso para ver Que tipo de cenários É que vamos ter Estes jogos também ganham muito Com velocidade Eu acho Acho que ganham sempre Muito com velocidade Lá está Jogos estilo Doom O Doom era Boring Se não tivesses aquela Fluidez toda Aquela rapidez toda De ter E inimigos a vir ao mesmo tempo E o Doom é incrível É por causa disso Porque é super fácil de peste O Doom é muito bom Aqui obviamente a comparar Os Doom mais recentes Ao Doom E ao Doom Eternal E correm tudo E correm tudo O jogo é super super leve Eu acho que há robôs de cozinha Que correm o Doom Não, mas é que Sim, pelo menos O antigo sim Ok Sim, sim, sim Não, mas mesmo O mais recente É incrível Ok Temos aqui uma nova habilidade Ok Temos aqui uma nova habilidade Temos aqui uma nova habilidade É pá Para quebrar o silbo É, exatamente Ah, ok, ok, ok E não só para quebrar o silbo Mas sim Isso pode desligar rapidamente Em combater-se Faz assim esta Muita coisa que nós já falámos E que o jogo até tem Um bom aspecto visualmente Também convém lembrar que Este título Foi feito inteiramente Na última versão do Unreal Engine 5.1 5.1 E que já conta com todas As melhorias gráficas Por exemplo Nanite Acho que é assim que chama Algumas das Capacidades exclusivas Que o 5 e o 5.1 já trazem E a verdade é que Também por alguma razão Só sai nas últimas consolas Só sai no PC E já não é Cross-Generational Mas cá é a PS4 E é a Xbox Series Pois é, será a minha dúvida Se iria sim Mas na legislação mesmo Não, não, não É mesmo exclusivamente Series, PS5 e PC Vamos ao caminho do Final Challenge Portanto, há de ser um boss Um boss sim O que é isso? Prepará-se, Magnus Isso é outra coisa Que dá também boa vida Os jogos Bons bosses Tem várias dificuldades Quando começaste a operar Não, não, não Gato Vou ser picuinhas Com uma coisa Isto é quase subliminar Mas eu gostava Que a banda sonora Fosse uma coisa mais épica Pode ser tão mais tutorial Não sei Uma coisa mais Que eu focasse mais Aquela vibe De Sr. dos Anéis Mas para acaso é uma coisa que para mim É É pá, não sei se é por causa do meu background De Musical Musical Mas música para mim E som nos videojogos É muito importante É muito importante Não há dúvida alguma E por isso é que alguns jogos Até são repetidos também Pelas bandas sonoras Obviamente que eu dou prioridade A jogabilidade Num jogo Sim, mas se tiver Todo um conjunto Porque um jogo é para ser jogado Mas para alguma razão Tanto que não Mas uma má banda sonora Para mim Uma sonoplastia Assim Não desliga muito É a minha ouina É a experiência E há momentos Principalmente num jogo mais narrativo Se não tiver música certa Há certos sentimentos Que já a produtora quer passar E simplesmente não chegam à pessoa Porque isto não é só utilizado nos jogos Também no cinema E assim Música Música E som Super super importante Pronto Primeiro boss O que é que estás a dizer? Pareceu-te um O que é o que é? O boneco quer um bocadinho lento O teu? Sim Tipo Senti falta Lá está Senti falta da cena De jogos como o Doom Teres um bocadinho mais Movimento Eu dei para mim ali Encalhado tipo Ok, ele está aqui tão perto Eu não quero estar tão perto dele E já não tenho o 10 Porque o 10 está bem Em cooldown Em cooldown Ok Vinhaste uma Bracer Certo 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 Vinhaste um bocadinho lento Vinhaste um bocadinho lento Vinhaste um bocadinho lento O clássico clássico Isso também é o clássico de qualquer RPG Sim, é Gear Ah e depois tens aí Tem as três cores Tanto deve ter a ver com o estilo de magia Utilizado por cada um deles Green Storm Shards Red Bridge Fire E o Blue Strike Bolt Olha e tem o damage Pois é, o damage Claramente De uma rifle De uma mini SMG E de uma shotgun Ok, ok Temos aí também já A parte mais Mais especialização Mais RPG Mais aqui do jogo E agora A partir de agora Devemos ir já para o Onde é para acabar Eu não percebi bem A parte de como a gente Recupera a vida Se tu tens Ou seja Aquilo que tu apanhas Acho que é Health Shards Se tu acumulas e gastas Tens ali três Acumulas três No canto inferior esquerdo E depois no canto inferior direito Tens ali aquele Que aparece com o quadrado Que são os Mana Shards Que é a barra da mana Para estas habilidades aqui Do R1 Que neste caso Só tem esta aqui ainda Ok Agora se deixar premido No quadrado Fossil do outro Da reclame O que tu a gostar muito É da animação Ser bué fluida E o próprio braço Mudou o aspecto Sem dúvida E diz uma coisa Ali tu estava a explicar Mas eu depois não o apanhei Sim Ou três É quer dizer que tens ainda três Três Health Shards Health Shards E acho que também Para já Só deves poder ter três Porque eu já tentei apanhar uma E ele disse que estava Estava cheia Estava full Portanto Devemos apagarrar Ou para o descenso Ou para o descenso Sim 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 Já agora A personagem imortal Está no nome Pois Essa parte aí Se calhar Tecnicamente Pelo que se viu Na intro do jogo Sugero que não E se há uma guerra Numa guerra Sim sim Sugero que Que as pessoas morram Ele pode ser o super Hiper mega OP Pois podia estar assim No estado meio Main character vibe Podia ser uma cena Mais ao estilo Sword and sorcery Morres mas não estás bem morto Ok Então e agora Agora queria também Focar só aqui um bocadinho Mais no Mais em ti Mais naquilo que tu fazes Porque queria te perguntar Então é uma pergunta Que eu faço sempre Para os meus convidados E porque há sempre Histórias diferentes Há sempre backgrounds diferentes No teu caso De onde é que vem Esta ligação aos videojogos Que tu tens Pelo os videojogos Oh pá Isto é uma coisa Que o pessoal É mil e oitocentos O pessoal que consegue Já ouvir esta história Umas vinte vezes É pá Tudo como sou Eu sou filho único Portanto Nada de irmãos mais velhos Mesmo primos mais velhos Que tivessem acesso A consoles Eu não tinha acesso A nada É pá E sou um miúdo Do início dos anos 90 Portanto Nada de internet em casa Nada de Não tinha computador Quanto quantos soldados Você acha que o Luciano Há deixou para treinar Todo mundo que consegue Já é E já está Pôs-me a jogar E há cinco anos Sandrague literalmente Nos empurrava A liga de Street of Rage Ok Saiu um novo há poucos anos Quatro sim Eu gosto de seu espírito Jack Eu gosto de você Eu encontrei os filhos Que desculpas E tão nervos Quanto seus novos poderes Que facilmente O que era a cena E tive uma cega Só que fui a Saturn Vim a primeira com o Saturn Só que a minha cega Saturn Veio com um defeito De maneira que o meu pai Foi à loja E voltei com uma Playstation 1 Na altura em que saiu Foi para aí Fim de nais de 95 Não foi o maior upgrade E desde aí Estou muito mais ligado Às consolas Tive ali uma fase Assim forte De PC gaming Mas mais por causa Dos jogos online World of Warcraft Age of Thrones Acho que toda a gente Passa Acho que toda a gente Que é gamer de consola Passa por essa Vibe de tais no PC Por causa do online Sim E há dois tipos de pessoas As pessoas do World of Warcraft E as pessoas do Runescape Na altura era mais EverQuest World of Warcraft Porque eu comecei a jogar O U desde que Desde o Vanilla Ok É mesmo isso 2004 2005 2004 Foi nos Estados Unidos Aí acabámos de dar um time jump É Até porque a gente Está toda mais Fio ao barbeiro É o Jack É E depois comecei Ali Nos meus 18 No 19 Comecei A sentir Uma necessidade De resgatar E preservar As minhas memórias De infância Foi quando eu comecei A colecionar jogos retro E hoje em dia É pá Jogo um pouco De tudo Mas sempre dentro do universo Das consolas Desde o retro atual Mas com mais foco Nos RPGs O que é feito o primeiro jogo Só por curiosidade Lembra-se O primeiro jogo que eu tive Sim, exatamente Não o Street of Rage Porque esse era do amigo Eu não sei se foi o Sega Rally É capaz de ter sido o Sega Rally Aquilo tinha os dois carros Tinha o Lancia Também tive esse jogo Só que lá está Eu não considero isso O meu primeiro jogo Porque eu tive de trocar a consola Ok Primeiro da Playstation Quando tive da Playstation O primeiro pack da Playstation Vinha com a Demo One Que era só demos É pá Lá está Era uma tecnologia nova Eu vinha dos Cartus Tipo jogos em CDs Tinha tido aquela experiência Com o Sega Saturn Mas foi muito, muito pouco tempo Não sabia nada De memory cards Não sabia nada E eu pensava que aquilo Era um CD que trazia vários jogos Mas não Aquilo era um Demo Então essa Demo Foi o meu jogo Durante muito tempo Eu juntei dinheiro De mesadas Fazer tarefas Tipo aos meus avós E tal E o primeiro jogo Que eu comprei Com o meu dinheiro De mesadas E tal Foi o Extreme Games Que era um jogo Corridas Onde tinhas Bicicletas Lembras-te do Road Rash Que era um jogo de motos Onde davas tipo de pancada Era tipo isso Mas com os esportes radicais De skate Batiza em linha Bicicleta É pá E foi o primeiro jogo Mas a minha paixão Mesmo Veio depois um pouco mais tarde Já com Final Fantasy 7 Tomb Raider Crash Bandicoot Medieval Resident Evil Por acaso ia-te perguntar agora Se tens ou assim Algum jogo Que tenha marcado mais É pá Tantos Tantos E tu consegues dizer um Sim O Tomb Raider O Tomb Raider 1 me marcou muito Porque foi o primeiro jogo Que eu joguei com os meus pais Ok Para falar a verdade Os meus pais acabaram o Tomb Raider 1 Primeiro do que eu Para resumir a história Basicamente Nós tínhamos dois safes O dos meus pais E o nosso Só o que acontece Que o Johnny ia para a cama Tinha aulas no dia a seguir Mas os meus pais continuavam a jogar Claro Claro Então quando eu voltava da escola Eles diziam-me Olha ontem fizemos isto e aquilo Portanto os meus pais Acabaram o Tomb Raider 1 Primeiro do que eu Não jogou para acaso também Não foi o primeiro Tomb Raider Que eu joguei Mas depois acabei por acabar Grande parte dos Tomb Raiders Que existem Por acaso E consola Qual foi a consola que me marcou mais A PS1 Pertencida a primeira Ou não Não É assim A Mega Drive Marcou-me Porque lá está Foi a minha introdução A isto tudo Mas eu diria à Playstation 2 Acho que foi a consola Que eu mais joguei É a minha consola preferida O meu jogo preferido Está na Playstation 2 Que é o Kingdom Hearts Eu adoro o Kingdom Hearts E até aos dias de hoje É das pessoas que eu mais Estou a fazer uma foto Para perguntar aos dois Por acaso Tem sido uma discussão Que eu já tenho de vista Visto na net Em reddits E assim da vida Que a malta já anda A considerar Até a geração da PS3 Como retro O que é que estás a dizer isso? Está a ver que Queres Dar o teu input Eu vou dizer O que eu já vi na net Foi a malta dizer Que PS3 já pode ser contado Como retro Qual é a tua opinião? É controverso Qual é a onda da PS3? 2005-2006 É mais 2013 É para aí Sem que a PS3 A PS5 é 2020 Opa É 2020 Eu ia dizer que a PS3 Eu ia dizer que a PS3 Sai em finais de 2005 No Japão Posso estar enganado Mas que acho que foi 2006 Eu posso confirmar aqui Vamos tirar isto a limpo Mas João O que é que PS3? Retro ou ainda não é retro? Isto é uma discussão Que tem aparecido online E tal como o João está a dizer Controverso Até controverso Dentro da comunidade retro É um tópico Controverso É assim Eu percebo talvez o porquê Das pessoas dizerem que sim Mas é pá De custa-me um bocado dizer que sim Ou estamos só esperando que seja o caso? Aqui diz que foi lançada Deixa agora estou aqui Força 11 de novembro de 2006 no Japão Ah ok 11 e 17 de novembro Ah ok Foi no mesmo mês No Japão e nos Estados Unidos E só no ano a seguir em março Dia 23 de março de 2007 É que chegou à Europa Ah ok Então foi 2006-2007 Ok Então eu penso em 2005-2007 Ok faz sentido Sim sim Pela minha experiência como gamer Não Ok Se forem estritamente por anos Talvez consiga perceber E a 2? E a 2? Já que o jogo está fora A 2 consigo perceber E acho Concordo Por causa da E aquele threshold E as memórias que eu tenho De jogos a 2 Já são lá atrás Mais retro Ok Entre aspas E o que é que tu tens a dizer Já que tu é que És o jogo que é Qual é a tua opinião? Eu acho que é o seguinte Eu acho que a semântica Existe uma razão Portanto vamos lá ver uma coisa Retro é tudo aquilo Que está fora de moda Certo Essa é a definição É algo que está fora de moda Não é? Podemos ir pelo caminho de Ah mas o retro agora está na moda Porque há todo este Há o Revenge of the 90's Há os remakes Há os jogos feitos hoje em dia Com uma abordagem Com uma estética pixel art Que são habilidades de Neo retro games etc Só que é assim Eu olho para a geração Playstation 3 E o que acontece é que Tu chegas até ali Até a Playstation 2 Que é aquilo que eu chamo Era Pre-HD Ok E tu tens ali uma coisa Que realmente já não existe Hoje em dia Ou seja Está em vivo De utilizar a CSU Está assim tão diferente Desde a Playstation 3 Não sei o que eu quero dizer É que o online já havia na altura A malta já jogava online Certo As consolas em si Obviamente que a hardware é mais potente Isto são computadores autênticos Mas já a Playstation 3 na altura Aquilo era um computador Na altura era até o Blu-ray Mais barato do mercado É pá Eu vejo um jogo Como sei lá Não era o DVD Eu vejo um jogo Como o Bloodborne Como o Red Dead Redemption 1 Tanto a nível gráfico Como a nível de mecânicas A mim parece uma coisa atual Não tem se calhar Estes facelifts lindíssimos Sim Porque na altura Não tínhamos o Unreal Engine 5 Isto tudo para dizer o quê? Eu acho que não é retro Tendo em conta que Temos também A 3 A 3 não E a 2 A 2 sim A 2 eu diria que sim A 2 eu diria que sim Tendo em conta que eu Vamos dizer que Grandes lançamentos da PS3 Foram remastered Este ano ou ano passado Sim 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 Isto era o que tu estávamos a dizer Que isto agora É só remastered A questão é Há pessoal que vai dizer Que se o status continuado Já é retro É retro Também consigo perceber Esse argumento Então em quê? 2018 2019 A Wii U era retro? Lá está Pois é Tem sempre Duas formas de olhar para a coisa É verdade É verdade E é só Essa questão para mim Onde eu marco aquela Onde eu faço essa distinção Porque uma coisa É a pessoa tendo estalves E isso é uma coisa Sim Porque também pode explicar para aí Que é Imagina Não sei que idade é que vocês têm Somos mais ou menos Eu tenho 29 29 Eu tenho 27 Eu tenho 35 Se calhar há coisas Se calhar da minha infância Enquanto 35 anos Pode ser diferente da infância Que alguém com 25 E alguém diferente De alguém que esteja nos 40 É uma diversidade de 10 anos Se calhar alguém na casa Dos 40 e picos É pá No meu tempo eu jogava ZX Spectrum Se calhar a malta da minha geração É pá No meu tempo jogávamos Mega Drive Olha temos aqui A tão esperada A Talent Tree Vamos ver Então antes já voltamos à conversa Vamos só analisar um bocadinho A Talent Tree O Spend Ascensions Ascensions é o XP Essencialmente É O Skill Point Ah não Não são os Chegas ali aos 218 Ganhas outro Ascension Então mas E podes gastar aquilo É posso gastar um É tipo XP Ah certo Já vejo vi Sim 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 O barra XP O Ascension é o XP São os pontos Sim exatamente Estava a olhar para aquilo De outra forma A pressão do Cycle Ok Pronto e temos os 3 tipos de magia Então a Green A Blue E a Red Magic Mas parece que não vais estar limitado a um só Não é? Não não Eu acho que podes já dar livremente Pronto Sujeira isso Então é o facto que tens várias Sim 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 Eu posso escolher Deixarmos ver Tu há de ter muitas coisas passivas Aí não é? Increase the critical Yeah Por exemplo aqui Decrease the reload time Sim 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 Of all sigils Neste caso Of all sigils Portanto Ah não Do red core Ok Visualmente gosto muito o aspecto Sim Da tree Por acaso Já agora vamos ver o último Que muitas vezes É um pouco um turn off Para a malta que não esteja habituada Assim Ah se foi muito Demasiado elaborado Isso é uma coisa que eu vejo Principalmente lá está Estou aqui a puxar a brasa um pouco Desculpa Eu sou ultra fã Por isso é que ele também Fez esta tosse Também agora reparei Que sim Realmente Há de haver quatro tipos de disparo Na magia verde Por exemplo Este aqui à esquerda Que eu estou a selecionar É o que temos neste momento Portanto cálculo Que os outros três Sejam outros tipos E consegues ir para lá? Era isto que eu ia tentar Consigo Não tenho é nada Para selecionar Quer dizer Não consigo Porque não tenho Aquelas pedrinhas Mas por exemplo Aqui nesta Há de haver quatro tipos de disparo Também E na azul Estou a perceber Sim 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 Na azul É que já tem mais Mas há é o quick lash É aquele de puxar O tiro normal Que eu estou a usar I guess E o aquele R1 quadrado Que faz aquela cena no chão Ok Ou seja Ok não há de ser disparo Mas há de ser habilidades Que Sim aquele símbolo Aquele símbolo É as habilidades que existem Exato Sugere isso Ok Pronto eu não sei Onde é que vão meter isto Mas O que eu tenho usado mais É esta Tens partida da verde Não Não podes partir O que tu quiser Não não mas Tu gostaste mais Tens gostado mais da verde É que eu tenho Não está a usar mais Porque é quickfire Então vamos embora Tem sido útil Por acaso Ah e tu só podes Só podes adquirir Aquelas que estão a A verde A verde Assim neste caso Só tinhas esta Portanto Sim É mesmo como Esta e esta aqui Primeira Esta primeira Ah porque depende Depende de outras Sim por exemplo Nesta aqui eu estou só a evoluir Esta habilidade Nesta aqui eu estou a evoluir A habilidade A habilidade Tudo o corpo verde Toda a Toda a magia verde Certo 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 depois é que reparei há 27 mas contei mas contaste então quer dizer que eles não se enganaram eles contaram bem agora eu tinha aqui mais uma pergunta para te fazer mas também já vai de encontro aquilo que eu estava a falar há bocado também gosto muito de falar daquilo porque se tu estás aqui, se não te convidares é porque tens uma presença conhecida já neste caso, caí som de conteúdo eu queria saber tu há bocado falaste querias de alguma forma preservar as tuas memórias e como é que esta passagem de quer fazer esta preservação e eventualmente começar a fazer conteúdo crítico nas redes sociais e barra YouTube eu acima de tudo, eu gosto muito de de storytelling é o que eu gosto, novamente eu sou Dungeon Master, do momento por acaso não estou a jogar enquanto Dungeon Master mas eu durante muitos anos fui Dungeon Master de Dungeons & Dragons e eu tendo essa veia de colecionador porque eu cresci numa família de colecionadores herdei esse bichinho para mim os videojogos que eu coleciono são isso mesmo uma coisa é eu estar a jogar um jogo seja em formato digital ou seja, meter o CD outra coisa é a representação física daquilo que nós estamos a experienciar e até onde aquilo me leva ou seja, quando jogo um jogo da minha infância transporta-me logo, sabe? joguei isso cá em casa de um primo ou com os amigos da escola que é tudo lá para casa era uma guerra quem é que ficava a jogar a morte ou combate contra quem? etc então e por volta de 2017 foi quando eu comecei o meu canal eu cheguei muito tarde a estas andanças de criação de conteúdos e eu pensei o que é que eu posso acrescentar que não existe já há meio mundo a fazer gameplays a fazer reviews a mostrar coleções a dar tutoriais a unboxings e eu pensei opá, eu se calhar vou beber as minhas influências e torná-lo meu vou contar as minhas histórias porque mais ninguém as pode contar fui eu que as vivi então parti o dia e tenho feito um pouco isso agora também no TikTok vou contando assim pequenos episódios estou em processo de acabar um livro é sério? vou lançar ok parabéns foi uma proposta que posso ser o nome da editora? pode, pode por parte da editora não, essa não estou brincando a editora Velha Lenda ok a Raquel ela é a editora ela é a minha editora da editora ela lançou-me o desafio isto já foi há um ano e meio mais ou menos que ela lançou a proposta se eu tinha interesse em escrever um livro sobre videojogos e a proposta inicial era assim uma coisa mais virada para a evolução dos videojogos em Portugal era assim uma coisa muito informativa e eu achei que é pá, peço desculpa às pessoas não tinha acabo isso para escrever uma coisa daquela nem o background ok e então eu fiz a contra-proposta olha, então se eu escrever sobre sobre mim sobre como é que foi a minha experiência a jogar desde o início dos anos 90 até agora então vai ser um livro de crónicas minhas de videojogos e a previsão? ou se pudeste dizer como é óbvio uma? uma previsão? ah, é assim eu já escrevi o livro agora está em fase de edição acho que posso regular mas não me disseram que não podia aí depois vai ser ilustrado vai ter assim umas coisinhas lá no meio e tal agora a data não sei depois eu quero sim, sim, sim mas sim, vai ser no fundo vão ser memórias minhas de videojogos onde vou falar não só do jogo em si claro que vou falar do jogo não é o foco, é o jogo mas falar do que é que foi jogar aquilo na altura com quem eu estava o que é que eu estava a fazer claro, o jogo desculpa que eu não percebi não, não, não vou ser vários jogos vou falar também como é que o pessoal descobria os videojogos na altura certo olha, muito fixe no meu caso, pronto era o templo dos jogos eram revistas quando a internet e ir sempre ver sempre que tivesse uma loja de tecnologia onde ver esses jogos e ir sempre ver não, eu lembro-me de ver cartuchos de Game Boy principalmente aqueles piratas em lojas tipo papelarias e aí, também me lembro e então vou tentar preservar um pouco eu comprava muitos jogos de Game Boy nos chineses piratas pois era muitos, muitos, muitos eu ia caminhar aos chineses e pronto, saía lá um rapaz muito feliz depois era tipo em 10 4 não funcionavam ou era uma coisa completamente diferente eu via lá não sei o que Super 1001 e eu não eu quero este porque é 4.000 em 1 mas os 4.000 não eram 4.000 eram 4 porque ou não funcionavam havia uns que vinham de facto em chinês e havia outros que eram cópias Ah, isso também era boa missão descobrir o que é que tinhas de fazer num jogo numa língua completamente à toa eu acho que aprendi a escrever e a ler português ao mesmo tempo de inglês eu sou super confortável com o inglês mas quando era de miúdo não eu dei perfeitamente passar os meus pokémons e ainda hoje estou capaz de os passar de memória mas não sabia a história não sabia o que é que estava a passar a parte narrativa não está a molar Foi o primeiro RPG que jogaste? Ah, sim, sim ou pelo menos RPG japonês Foi de certeza foi de certeza mas por exemplo eu mesmo quando joguei também a pokémons já estava muito à vontade com o inglês mas nunca me dei alto trabalho era o mestre no ar era tipo eu queria lutar com os meus pokémons contra os outros pokémons tem história o pokémons era tipo eu o primeiro grande RPG que eu joguei foi o Final Fantasy 7 Estou a voltar a jogar e estou a platinal neste momento o original Ah, o original Já tinha passado há muitos anos mas de voltar a passá-lo agora estou a fazer Eu confesso não tem de todo a ver com memórias ou nostalgia mas eu gosto mais do original do que Eu gostei muito no caso não te consigo dizer porque eu adorei mesmo o remake Eu também gostei é pá não Não é a grande grande diferença mas é que dizemos que é o que muda para gastar tanto o gameplay Aquilo que eu sinto é que não estou a jogar ou melhor eu estou a jogar um remake do Final Fantasy 7 no melhor sentido da palavra porque é mesmo um remake é um Final Fantasy 7 diferente aquilo não é um remake do século Há aquelas nuances que vai vir algumas mudanças e eu estou contente com isso Eu também só que ali o primeiro mas eu tinha talvez 8, 9 anos quando joguei o Final Fantasy 7 foi o primeiro que eu joguei eu fui o primeiro grande RPG que eu joguei Eu acho que com essa idade não é capaz de passar o jogo Ah pá eu já percebia já li pronto já lia Mas por exemplo se eu jogasse na altura iria jogar como jogava Pokémon e sei que não ia dar que era sempre para atacar Sim, sim Final Fantasy sem para atacar não funciona Sim, no Pokémon ainda tu safas A Pokémon ainda não funciona ainda safa assim mas Final Fantasy é mais difícil mas olha fico muito contente com a do livro por acaso fico muito contente e acho que sim Sim, obrigado E boa sorte espero que te desculpa Sim, obrigado também eu E pá depois dá-me o toque e depois estou interessado em comprar um Pode sim Obrigado E fica lá para casa também o convite aqui para esta que estava ali lá para a câmera errada fica o convite também para depois acompanhar então já agora e depois peço que se estiverem visto no final mas quiserem acompanhar também a tua criação de conteúdo qual é que é o TikTok Eu acho que se procurarem Retro Raider eu aprecio em todo lado É um simulzinho de um comando Sim, sim, sim com dois R's Por isso olha eu agora vou-te convidar então apagaste-o no jogo Acabei de apanhar uma nova habilidade e tudo E João já agora dou-te aqui João João Moreira Já agora se queres dar aqui algum como eu ia dizer João outra vez mas como o Johnny Retro estava aqui ocupado aqui também na conversa se tens algumas algumas dicas até para a pessoa não só para ele mas também para as pessoas que se calhar sejam curiosos em jogar ou para saber se realmente é um jogo que vá de encontrar ou que estão à espera Os dooms recentes é isto com magia Olha que assim com essa frase eu conquistava já porque eu adoro os dooms recentes eu quando peço opiniões a amigos ou assim faz uma comparação diz-me achas que eu vou gostar do jogo normalmente por exemplo a ti acontece muito Gaze eu vou gostar só naquela de não perder tempo quando há uma boa comparação e eu para vender este jogo acho que era isso que eu vendia isto é Doom com magia parece-me que tem potencial para ser entertaining já estou um bocadinho mais como é que eu mudo o triângulo ah cá está e tens a vida super low sim 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 vai ser de tapa direta já ah está aqui desculpa o que eu estava a dizer das comparações espero dar amigos para comparar ainda hoje estávamos a falar não sei o que faz lembrar um bocado do Doom mas com magia ah sim eu há bocado estava um bocado reticente ao início e estava pronto vai ser mais um jogo reciclado um Doom reciclado agora parece-me com as habilidades que vamos ter pode vir a ser bastante entertaining até pelas animações das próprias habilidades e pelas animações que fazem aos inimigos ok potencialmente o jogo pode ser eu confesso que eu gostava muito mais dos inimigos agora do que quando eram aquelas silhuetas brancas mais futuroiais sim porque eu necessitava não me digas que isto é assim com mais magia mais variedade de gameplay também é um bocado disso que está opa porque estes jogos se tu não fizeres alterações às magias às habilidades o jogo fica sempre igual sempre igual fica mesmo muito essa por acaso esse desafio já te fiz ah ok ok mas sim aparecem uns cristalzinhos de vez em quando com as cores respectivas à magia que tu tens de usar para abrir portas ou sim basicamente o que eles te vão mandar para aí era para testar aquela nova habilidade cá de ser R1 X exatamente ok que gasta aqueles tracinhos de mana ali no canto inferior direito e aqui ele recupera-se com algum tipo de cristal ou é com esses shards se deixar esprimido o dedo no quadrado ele regenera só que só tens um e como é que apanhas os shards? apanhas aí ah ok ok isto é genuinamente cada vez que eu estou a falar mais disto eu estou a descrever o Doom bem vocês aqui a malta lá em casa preparem-se para me ver morrer aqui que o FPS aí deves teres à vontade a gente goza contigo e dá tudo ok como deve ser aí deves ter algum desafio para fazer aquela a estátua mudar como eu fiz no tutorial ah aquele onde exatamente está ali na mão então andas um bocadinho mais para a frente ali na mão agora apontas para essa cena verde ok e dás R2 para o Animate agora com o L deve ser puxar para baixo para ele abrir a mão ok isto é ótimo por acaso eu gosto muito destas animações já há bocado da estátua achei muito a piada essa também gostei aquilo estava a ver porque eu tinha de utilizar isto com o tipo magia verde ou sim eu acho que só o verde é que funciona para nesse caso dar Animate às coisas então peraí seria como é que é calma calma ele está literalmente a disparar sozinho é ficar se fosse em bateria ou sim não mas ele estava literalmente a disparar sozinho vocês viram vimos então R2 não é ok pois eu há bocado também estava a fazer com o analógio direto mas é o left eu acho que isto tem tempo não é e agora tu tens de subir para onde estavas e saltar ah ok eu pensei que tivesse de ir ao outro lado e arrastar a mão para mas é deve ter um tempozinho ele salta para lá salta salta double jump e tens o dash ainda se quiseres claro 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 depois te aportar claro não pensei que tivesse por exemplo de baixar e depois ainda controlar outra vez quando fazes Animate ele usa uma das cargas não ok porque calma não me pareça que vai ser uma coisa para tu usares em combate em combate parece-me que é mesmo só uma feature para aquela parte puzzle dos jogos até mais à frente podem ser um bocadinho mais elaboradas mas para já é correr está chave acho que assim que tínhamos um sprint sim depois calculo que também devemos ter mais um dash despliquei há mais um dash isto será que vão haver não vou chamar veículos mas montadas talvez olha eu sou-vos bem sincero nós há bocado estávamos a falar de FPS e quase todos cheirem isso de guerra atual ou histórica ou histórica ah sim certo e aquele iniciozinho de quando o Jack já estava um bocadinho mais velho que disse que tínhamos dado um time jump fez-me literalmente lembrar um FPS normal de uma guerra normal porque as falas eram bem parecidas o ambiente ao lado era bem parecido só que em vez de machine guns e shot e isso demais tinham-se tafes e coisas a brilhar se calhar então o que estás a sugerir e confirmo se eu não estou a tirar a conclusão certa é que em termos de narrativa em termos daquilo que já temos visto não é assim algo mais original de sempre mas se calhar pode ser compensado pelo gameplay que até dizes que está e a história até pode vir a compensar futuramente pois isso é um bocado novo é não é nova ability se calhar ou não 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 porque não é uma ability a soft fighting se esmenta o puxar já esmentaste não é? não este aqui é o escudo L2 é pois não ok não tem mais nenhuma zona alta ou assim algo para subir ali à esquerda isso é o que é aqui foi de onde eu vi foi de onde tu vieste fez ali a mão ok ali não há nada então não deve não deve ser para já digo eu sim mas também estamos a explorar vamos sim sim claro depois porque ele até manda para essa porta já portanto isso deve ser uma feature mas pegando no que tu estavas a dizer de que isto fazia lembrar um Doom com magia tu vês isto a convencer não os jogadores de FPS ou seja se achas que isto pode atrair ambos os os públicos o pessoal que gosta de FPS gosta de Doom e também o pessoal gosta de coisas mais de fantasia sim acho que sim é bem difícil hoje em dia eu próprio me depar um bocadinho com essa dificuldade que é eu já sinto dificuldade em realmente não é amiga dele não? não se calhar se calhar até é é muito possível não me adirava nada ah porque isto pelo que eu percebi esqueci de me dizer há aqui um um tirano da nação má que é ele que quer controlar isto tudo e que está que é o Sandrak 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 bom nome exato vou roubar para o meu jogo de ID é sim eu acho que potencialmente pode mas é o que eu estava a dizer eu hoje em dia também já tenho alguma dificuldade em encontrar jogos que genuinamente me consigam pegar do início ao fim porque acho que são todos um bocadinho repetições de uns dos outros ou as features são sempre as mesmas por exemplo este ano nós já tivemos dois ou três lançamentos novos o Forspoken e houve mais um jogo qualquer que nós falámos que até dissemos ah isto pode ser giro mas não mentira foi o Ghostwire Ghostwire Talk Ghostwire Talk não mas eu percebo e estava a sentir aquilo que eu estava a dizer em termos de movimento não se sentes aí um bocadinho de eu é mais a parte do virar-me ou seja se porventura um inimigo for para trás de mim vou te dar uma dica vou te dar uma dica o escudo basta carregar no L1 e ele ativa no L1? sim não precisa de manter pressionado só que há o problema não consegues usar o dash nem o sprint se tiveres o escudo ligado mas disparas ao mesmo tempo disparas ao mesmo tempo aí estás à vontade ah mas o escudo é só com o azul não não podes trocar de é é esses ataques grandes quebram-te logo o escudo quebram-te o escudo e não te esqueças das habilidades do R sim 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 é aqui mas só tenho no verde ou já tenho uma por cada? não tens uma azul e tens uma vermelha contra esses escudos se fizeres R1 quadrado resulta muito bem ah tenho uma vermelha? tens uma vermelha que é R1x peraí 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 aí funciona bem o R1 quadrado sim sim aí é um R1 quadrado sem dúvida 오 ah aqui abaixa-lhes o escudo 파-te-lhes o escudo o vermelho há de ser bom quando estares para crowd control Mas como eu estava a dizer Tenho um bocado dificuldades em arranjar um jogo Que me deixe mesmo Pegado do início ao fim O último que isso aconteceu Foi Genuinamente o Ragnarok Depois ainda joguei o Dead Island Mas não foi bem pegar, acho que aquilo estava só a ser demasiado fun Matar todas estas zombies De endless form Já estava a ser também cansativo E depois Redivertir é importante O Dead Island foi super Super divertido O jogo começou Ok, a história é engraçada É quirky, tens umas piadas engraçadas Estás sempre a fazer a mesma coisa Aquilo não muda praticamente nada Mas está giro Quem não jogou aconselho Eu vou te dizer aos joões Não que se possa fazer plural de nomes Mas isso é outra história Mas daquilo que estou a ver E daquilo que vocês já falaram Por exemplo, agora estávamos a falar De tentarem cativar Ambos os mundos Isto aqui junta um bocadinho Os dois mundos que eu gosto muito Eu gosto muito de FPS E gosto muito de fantasia Eu acho que isto aqui Do que estou a ver Eu sou sincero Eu vou jogar isto Não sei se vai cativar até o fim Eu geralmente gosto de acabar os jogos de começo Mas chegar a um ponto em que está a ser um frete Também não faço esse esforço Por exemplo Mas acho que isto é o corrompo Eu acho que o que também pode dar vida a este jogo É ter a história É a história É ver se a história realmente compensa Se realmente é boa para tal Ah, ele está a mandar mesmo cá por baixo Eu penso aqui Que é assim Mas também se formos a pensar bem no assunto O Doom, a história do Doom Não é nada de outro mundo Sim Sim, por acaso é, em Marte, mas agora foi um lugar. Mas não é nada de extraordinário. No Eternal vens à Terra. Exatamente, é verdade. É na Terra, é na Terra. Sim, que eles estão cá todos a destruir os prédios. Acho que é, acho que é. Portanto, no fundo não tens uma grande história. E se aqui também não tiveres uma grande história, I guess o jogo vai ser fã na mesma. E diz uma coisa, viste alguma coisa de trailers? Vi o trailer deste, sim. Ok, e o que é que tiraste? Antes de experimentar, consegues lembrar-te da conclusão que tiraste? Chamou-te a atenção o jogo ou não chamou? O que é que tu achaste? Ok, isto é um Dume com magia. Foi isso que eu pensei. Foi literalmente. Porque está-me a faltar. Vai ser a expressão do Bruno. Vai ser o Bruno com... Aliás, podes mudar o título deste dia da manhã. Um jogo que é parecido com o Dume. É para não é querendo falar mal deste jogo. Porque ainda não há realmente nada de mal para falar. É sim, quando estás a falar com um jogo que teve muito sucesso e que a malta no geral gostou bastante, não é falar mal. É só para também até ser fácil compreender em termos de genéricos do que é que estamos... E o desafio é cada vez maior de inovar. É aquela questão, não é? É, é difícil. Está difícil, sim. Não, e depois eu por acaso... Tem os remakes e os remasters e tudo mais. Então, olha, eu por acaso vou falar aqui no programa de uma conversa que nós tivemos há pouco tempo, João, e também para dar-te a tua opinião. Porque eu também sou da opinião... Claro, velho. Ou vou ter a Lover Jump. Mas também sou da opinião que há várias razões para cada vez ser mais difícil fazer algo original e diferente. E por isso é que muitas vezes, e tu vais te lembrar logo da conversa que tivemos, muitas vezes as grandes inovações até vêm de índices. Era exatamente o que eu ia dizer. E porquê? Porque os grandes estúdios têm orçamentos gigantes para trabalhar, têm os investidores. E é complicado. Se estás a arriscar e converses a alguém que está ali a meter milhões para tu fazer o jogo... Desculpa, tens ali qualquer coisa para apanhar desse lado, já? Ali. Vendo o que é agora. Ah, pois para bem, pois para o fim. Não caias? Claro, claro. Prato. Prato. Bom aconselho, Deus. Que? Então, não funcionou? Claro. Por isso é que eu estou a dizer. Bom aconselho. Mas quando tens de cumprir os objetivos, será que te vão dar autorização para arriscares muito e fazer algo totalmente novo? É que depois por sair ao lado pode ser complicado. Eu entendo. Essa cena para trás não deixa de ser frustrante para nós. Eu percebo, claro. Depois para o consumidor final, que somos nós, a gente pode ser complicado. Ou seja, eu consigo até perceber os dois lados. Agora a questão é, concordam com isso ou é se partir? Ah pá, há certas coisas que... A pergunta não é fácil. Não é fácil. Eu acho que depende um bocado da franquia também. Por exemplo, estamos a falar de Final Fantasy. A Final Fantasy é um jogo completamente diferente. Zelda, cada jogo do Zelda é um jogo diferente. Agora sei lá, ganho guerras num God of War. Malta, o próximo God of War vai ser RPG Open World. Pá, não sei. Se tiras esse elemento de hack and slash e transformas aquilo numa coisa completamente open world, ainda é God of War. Mas eu não acho isso necessariamente mal. Mas aí já estou pegando uma franquia que já existe, já está estabelecido no mercado. Mas mesmo assim, por exemplo, estava toda a gente com medo do que podia acontecer no reboot, por assim dizer. e tiraram o hack and slash ou a grande parte do hack and slash e o jogo ficou, posso-me arriscar a dizer, melhor. Sim, os últimos God of War são muito, muito bons. Mas obviamente depende sempre da opinião. Sim, sim. Mas eu adorei os últimos God of War. São extremamente bem recebidos, sim. Tu não és fã? Estou a perceber. Não é eu não ser fã. Eu joguei o God of War 1 na altura, passeio, no Playstation 2. O 2 não acabei, mas joguei. E depois joguei foi o 2018. Ainda não joguei o Ragnarok. O Ragnarok. Adorei a história do 2018, que é jogar o Ragnarok, sim. Mas gostava daquela vibe mais... Eu também já estava formatado, ok, vou jogar um jogo hack and slash. E acho que o primeiro é mais hack and slash puro. Sim, sem dúvida. Mas em termos de... O primeiro, 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 né? Mas em termos... Sim, 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 sim. Sim, sim, é isso, sem dúvida. Aliás, até o terceiro... Eu não faço a mínima ideia para onde é que tenho de ir. Até o terceiro... Olha, tens uma pedra lá em cima. Ah, eu vou disparar para... E has de ter outra ainda acima dessa ou escondida em algures. Agora nos jogos... Ah, tens de encontrar duas vermelhas e duas azuis. Agora tu agarras nos jogos indie e há coisas realmente... Eu diria... E nos últimos, que é 10 anos, tem saído coisas absolutamente incríveis. Algumas que até vêm de projetos... De projetos, de ideias que já existiam antes, mas ninguém está aqui a inventar a roda, não é? E esta tens uma à direita azul. Não, parecia... Ali, não é? Ah, tens, é. E aí a outra vermelha está atrás de ti. Mas tu agarras em coisas como, por exemplo, sei lá, um Undertale ou assim, tipo, são coisas que... Com estéticas que nós não estamos nada habituados a ver. Agora, em termos de AAA... Acho que não chega lá. Não chega, não chega, não chega, não chega. Em termos de AAA, eu aqui se calhar vou ser um pouco biased no que vou dizer, mas até agora o jogo que eu mais gostei de jogar este ano foi o Hogwarts Legacy. E acho que dentro do género trouxe bastante inovação. Eu, pá, fiquei completamente apaixonado por aquilo. Ou por causa do setting ou por causa mesmo do gameplay? Eu gosto de Harry Potter, se bem que, bem, a metade do pessoal que está a ver e que gosta de Harry Potter vai... Vai-te chacinar. Sim, sim, sim. Eu estou mais... Manda, manda, não esquecemos de ver essas opiniões. Eu estou mais dentro dos filmes de Harry Potter do que dos livros. Não é, não é. Estava à espera de pior. Também estava à espera de pior. Eu conheço muitos... Eu também sou assim e o gajo, tu também és assim, não é? Não, não, eu sou mais de livros. Os ruins unem-se. Eu conheço muitos fãs de Harry Potter. Eu vivo como uma fã de Harry Potter e é quando dizes que os filmes são mais... Não, não, os livros são melhores que os livros que o Harry Potter. Certo, isso aí... Mas sim, mas eu não acho... Gostei do facto do... Eu gosto de Harry Potter, sim, mas gostei do facto do jogo me distanciar dos filmes e dos livros. É o setting, é Hogwarts. Tem um pouco de fanservice, tem, mas também tem de ter a Harry Potter. Mas é uma história nova. Eu senti que a minha personagem estava a desempenhar um papel numa... No universo que tu quiseste. Eu não estava dependente daquilo que já se conhece. Gostei muito daquilo. O mundo está vivo. E eu que não sou nada de... Eu não faço platinas de todos. Não dá para mim. Mas eu fui ver. Acho que me faltam dois troféus para ter a platina do Harry Potter. E foi sem esforço nenhum. Não me senti aborrecido. Não senti que estava a fazer grind só porque... Cuidado que vais começar a sair. Ah, pois é, pois é. Por exemplo, o Auguste Davis, e por acaso é um bom exemplo, porque o gajo sabe, eu viciei-me primeiro que ele e acabei o primeiro que ele. Ou não? Não, eu acabei primeiro. Acabaste primeiro, exatamente. Eu comecei, fui a jogar primeiro que tu e depois acabámos por... Sim, sim, sim. R1 quadrado, aí nesse caso. R1 quadrado. Só que o jogo era fácil de ter sucesso. Se fosse bem feito e foi. Não, não, o jogo podia ser mal, que vendia muito na mesma. Também é verdade. Só por causa do... Mas o meu problema com o Auguste Davis, sim, eu adorei o jogo, chegou a uma altura que era sempre a mesma coisa. Tu já... Imagina, eu grindei o jogo do ponto de... Eu tinha... Mas presente, sentiste isso quando passaste para o mapa de baixo, da parte mais dos goblins. Sim, porque eu já tinha, tipo, os spells todos, já tinha... Ah, ok, ok, ok. Eu sou... Eu a jogar jogos open world com side quests, eu não me consigo permitir... Sair de um sítio assim e o fechar. É muito difícil para mim. O meu cérebro começa a fritar. Eu pensei, ei, se eu deixei lá um item, é bom, e agora vai me ajudar, se eu deixei lá... Não, tenho de ir lá, voltar atrás. Não sou 100% picuinha com tudo, mas sim, maioritariamente. Ui, cá está. E eu achei isso. Quando chegou a uma altura, tu já não... Eu já só estava a lutar, epá, já era super OP, já ninguém me conseguia sequer parar. E se eles dessem o Avada Cadabra ainda mais cedo, esquece, o jogo era de ir muito rápido. Uma coisa que eu... Que eu notei que não me deu assim tanta luta, foi os bosses do... Sim, sim. Tive de pôr a dificuldade de máximo para dar assim realmente um... Ah, e a outra coisa, pá, obviamente que todos queríamos experimentar nem que fosse uma vez o Avada Cadabra. Claro, claro. Nem que fosse uma vez. eu percebo que ouve se aquela malta queria ser mais purista do jogo e não poder usar o Avada Cadabra. Totalmente fine. Mas pelo menos uma vez acho que todos usámos nem que seja só para experimentar. Eu só tenho uma única queixa do Hogwarts Legacy. Eu acho que eles dão muito tarde. É demasiado tarde o Avada. Ok. Porque assim, para quem gosta de só jogar o jogo pela história, tu apanhas... Até podes nem apanhar o Avada Cadabra. Mas se apanhas o Avada Cadabra tu tens o quê? É de uma side mission e é talvez as mais interessantes do jogo. Sem dúvida alguma. Estou totalmente de acordo contigo. Já vou. Qual é a vossa equipa? Só por curiosidade. Vocês não ligam assim às casas de... Eu fui para Slytherin. Eu era Ravenclaw. Também eu. Também. Mas a questline de Slytherin... É mais fixe. É muito boa. É mais fixe do jogo. Sim, por acaso depois eu tive quase para fazer outras runs também por causa disso e até a de Hufflepuff porque dizem que vais a Azkaban. Vais logo nisso até. Portanto... Olha, isso é bom saber. Porque não me chatei muito assim com... Mas... Foi isso. Depois que tu apanhas o Avada Cadabra e tens o quê? Mais uma, duas missões? Sim. Que nem são assim tão de fighting. Sim, são bocadinhas. Que pode-se ficar um bocado à quem, diria eu. Não, mas eu por acaso só tenho uma coisa que me custou um bocadinho no Huller Slytherin. Joguei muito, passei o jogo todo. Também estou... Por acaso é um platínico que eu quero ir acabar. Mas... não tenho problema nenhum em um Avada Cadabra só me ser dado no final. Está tudo ok. O que eu achei foi não há consequências para nada. Exatamente. Ou seja, tu podes fazer... As escolhas estão lá mas parece que só estão lá só para te dar a impressão de escolha. Porque depois nada muda. E depois é aquela questão. Tu usas o Unforgivable Curse e usas à frente de toda a gente. Sim, parece que não se passa nada. Sim, parece que está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Estamos bem. Tu estás bem. Sim, eu também gostava com mais o Red Dead Redemption GTA. O Red Dead... Não é? O Baldur's Gate 3 também é muita consequência. Pois sim, sim. Sim, sim. Aí há de ser uma infinita... Mas o Red Dead Redemption tens muita cena e até o fim da tua campanha... Eles comunicam por uma... Sim, é tipo o rádio novo. É um FaceTime. É uma petrinha. Ok, isso está fixe. Mas isso está fixe. Por exemplo, o último jogo que se me perguntar qual foi o último bom jogo que jogaste? Sem ser o God of War e o The Last of Us 2. Ok. E já saiu há... Há dois anos. Foi só há três? Quanto não duvida. Mas foi há dois. Ou dois e meio. Já agora qual é que foi o último jogo que te fez realmente dizer fogo. Isto é game. Fogo, isto é um grande jogo. Tirando o Hogwarts Legacy. Eu... Não, é assim... Estás ali qualquer coisita no chão? Houve vários... Onde? Aí, ali. Ah, estou aqui. Ah, é só mais uma... uma notazinha. Qual é que está bom? Mano isso foi... Mano isso foi... Ah, também reparei que este inputzinho de carregar no quadrado nos itens é um bocadinho chato. Eu... É demasiado preciso. Ok. Se estiveres a olhar dois milímetros para o lado já não carrega. Pode ser para evitar por causa dos reloads como ia acontecer deste um recharge sem querer ou reload. Isso deve dar para... Por exemplo, nos codes dá prioridade ao reload ou ao pick-up items. Ok. Há dragões eu gosto de dragões. Sim, tu não viste há pouco... O jogo é bom. O jogo é bom. Olha... Só se nós estamos aqui... Dragons já está faltam os dungeons. Nós estamos aqui porque um dragão nos deixou aqui. Um dragão apanhou-nos e nós disparámos. Eu vi, eu reparei ali e... Ok, ok, ok. Eu confesso que estava desatento na parte das... Estavas na conversa? Estavas, mas... o último jogo... É sim, eu joguei várias coisas este ano que... que gostei. Agora... Vou agarrar na tua pergunta e fazê-la de outra maneira que é o último jogo que eu joguei onde eu senti... Ok, estamos a... Isto é a nova geração e tal que eu nunca vi. Epá, eu diria o Red Dead Redemption 2. Porque atenção ao detalhe... É incrível. Neste jogo é incrível. Também teve outra coisa que fez grind nas minhas gears. Eu joguei o Red Dead Redemption 2 no confinamento. Melhor altura para jogar o Red Dead Redemption 2. Sem dúvida. Tu tens todo o tempo do mundo para perder. Porque eu não joguei o primeiro. Eu joguei o Red Dead Revolver. Ok. Na parte das 22. É um antiguinho, antiguinho. Depois, não joguei o primeiro, confesso, mas joguei o segundo. Este peço também não, só joguei o segundo. E na altura, falei com o Marco. Acho que já cá teve. Já, já, já. Falei com o Marco e ele disse, olha, que ele adora o Red Dead. Ele disse, olha, ainda bem que vais começar pelo 2 porque é uma percuela. Pois é. Houve alturas onde... Sim, é isso. Para cá, às vezes ir... E houve alturas, eu juro que não estou a romantizar a coisa. Eu tive de pousar um bocado o comando e tentar perceber o que é que estava a acontecer ali no ecrã. Porque a inteligência artificial daqueles NPCs assustava-me um bocado. O quê? Eu entro num saloon, converso, qualquer coisa, mas depois não vou àquela vila durante uns tempos. Quando volto, as conversas parecem, ah, não, há muito tempo que não o via cá. Já não o vejo cá há uns dias. E depois é, estás com o cavalo numa quest, afastas-te um pouco, não é que o som aumenta. As pessoas literalmente falam mais alto para tu ouvir. Sim, sim, sim. É pá, coisas dessas, coisas, sei lá, desde as carreiras de formigas, desde ele sujar, o cabelo dele ficar oleoso. É pá, é... Eu vou dizer este exemplo que já não sei quantas vezes. O detalhe cansa no bom sentido. O detalhe daquilo cansa no bom sentido. Sim, sim. Eu fiz uma coisa que para mim foi das coisas que também mais me marcaram, não é marcaram, mas surpreenderam. A volta do play já deve estar farta de ouvir essa. É pá, mas eu vou dizer isto outra vez. O que mais me surpreenderam neste jogo foi que eu atirei uma... Disparei uma seta contra um veado pequenino e o sateio na perna ele ficou a cochear. Oh, oh, oh. O sateio numa das patas e ele ficou a cochear. Ele fugiu e eu não fiz mal, fui só atrás dele. Eu estive atrás dele uns minutos. Minutos! Uh, se calhar... Olha, também te acertou na perna. Mas desculpa... Fiquei atrás dele uns minutos. Sim. E ele foi ter lá uma grutazinha e lá dentro estava um veado maior que supões que é a mãe, e a mãe chega ao pé dele e lâmbe-lhe a pata que está ferida. Não sabia disso. Olha, a primeira vez que estou a ouvir. E minutos! Eu estive minutos atrás dele. Não foi tempo de segundos, foi minutos. Pá, portanto, malta, quem veja o play e já ouviu esta história não sei quantas vezes, acreditem que me surpreendeu muito. Acho que não é boa ter de te aproximar dele. Estou muito coisa, não é? Sim, de todo. Aí é o mais range possível. Olha, uma cena que era fixa eles terem adicionado. era na off-hand uma espada. Para cá, para cá. Para o close combat. Por exemplo, há um jogo que é o Samurai Warrior que é parecido a isto também. Samurai Warrior 1 e 2. O 2 até dá para jogar em coop. Que também é a mesma... Pronto, tens estas arenas grandes, vêm muitos inimigos e este para cá tem uma espada por isso é que me lembrei. Ok. Uma espada de Samurai. Não fosse o nome, não é? Exato, exato. Mas tem armas atuais. Certo. Esta habilidade verde, o que faz? Quando dizes atuais, é de fogo? Qual habilidade verde? Tipo, isto. Esta é aquela que tu usaste para o escudo. Eu tenho... Eu admito que este jogo eu acho que preciso jogar com o Tecloz e rápido. Muito FPS, muito rápido, eu prefiro. Posso lançar um tema? Porça. Manda. O que estão a achar dos gráficos? Eu acho que... Queres tentar matar o bicho? Pode ser. Eu acho que Unreal Legend 5 é uma falta de respeito dizer que é. Porque vê-se que os gráficos estão bons, mas ele parte-se todo em certas animações. É assim. Eu tenho... Este tabu é desleixado. Sei lá. Não é desleixado o que eu quero dizer, mas... Isto é algo que eu sinto já há muito tempo com jogos em geral. Que é... E atenção, dei o desconto que eu tenho miopi e estigmatismo. Estou com o leite de descontar. Mas eu acho que desde esta geração e no meu caso Playstation. Playstation 5. Já vi jogos lindíssimos, sim, mas ainda não senti... Honestamente, aquilo de... Ok, isto é... Next Gen. Pá, honestamente... Há ali coisas muito bonitas no Final Fantasy 16. Isto obviamente que é um jogo bonito. Spider-Man, sim, 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 sim. Spider-Man, sinceramente, foi dos que me surpreendeu mais. Em termos de... Sim. Ficar overwhelmed e olhar e dizer... What? O que é que é isto? Tem mesmo o aspecto. É. Pá, eu vou ser sincero. Eu acho que... Estou acostado do aspecto visual deste jogo. Mas isto para mim é geral que vem de trás. Vem talvez da geração do mesmo Playstation 4. Mas sabes que... Se tu reparares... Os saltos visuais de geração para geração de consolas têm sido cada vez mais pequenos. Sim, 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 sim. Mas isso é um bocado... Não é só com tudo. No geral, a tecnologia tem sido assim. Os saltos são cada vez mais pequenos. E comparámos o PS1 para o PS2 era gigante. O PS2 para o PS3 era gigante. A partir daí... E acho que a partir daí da PS3 para a PS4 e consequentemente da PS3 para a PS5 é que acho que os saltos já não foram tão grandes. Pá, porque não quero dizer que estamos aproximados de um teto. Não acredito nisto. Porque a tecnologia vai continuar a avançar. E se a gente já dizia... É, é, exatamente. Até que a gente dizia que os jogos da PS1 aquilo era realista. Eu quando vi o primeiro Final Fantasy VIII e fui em revista... É, isto é real. Eu disse... Impossível. E nunca vos aconteceu jogar um remake e dizer que era exatamente aquilo que vocês se lembravam? Que era exatamente aquilo tipo... Sim, sim, sim. O Dead Space. Mas isso é bom sinal. Ah, ah, sem dúvida. Sem dúvida. O Dead Space, que é o jogo que eu tenho estado a passar. Quando saiu o remake não passei logo. Opa, eu lembro-me aquilo assim. Aquilo não está nada diferente para mim. Depois vais comparar. Está horrível. Está horrível. Está horrível. Ou está muito bom. Depende da forma como é a tua escola. O antigo, entre aspas. Portanto... Isso é uma arma? Eu penso que seja uma luva nova para a vermelha. Uma forma de disparar, não é? Não é no... Ah, mas espera aí. Temos aqui talentos novos, não é? Ou não? Ah, sim. Tens dois, tens dois. Tens dois Ascension Points para pôr. Então, onde é que querem... Ou seja, eu meti uma na verde. Vê, explora... Como é que ele... X. E agora R2 para andar... Ah, então é isso. Tu desbloqueaste. Tu apanhaste uma cena nova. Tens os novos... É uma nova habilidade. Exatamente. Aquelas que há bocado não conseguíamos ter. Ok, ok. Quick Lash. Esse é o de puxar. Ah, sim. Eu diria para evoluirmos a primeira vermelha. Que é aquele do Reload Time 10%. Qual é que é? É, acho que é a mesma primeira de todas. Aquela ali à direita. No meio, desculpa. É, essa aí. Espera aí. Este aqui... Este aqui é de vocês, não é? Não, não é. Esse não está posto. Decrease Armors... Ah, este aqui não está? Não está posto, já, já, já. Decreases the Reload Time. Ok. Como é que tu vês o que está... Já vais ver, já vais ver. Fica... Ah, ok, ok, ok. Ah, pois tu não podes ir para aqui em cima. Ou seja, este vermelho é aquilo que tu podes selecionar. E o que fica a cores a brilhar é o que tu estás a usar. Bem, nós também para não mostrarmos muito mais, eu acho que vamos ficar por aqui em termos de gameplay. Passámos aqui o... O primeiro boss. O primeiro boss do jogo, exatamente. Aquilo que começámos... O tutorial, não é? Não conto. Era o tutorial, exatamente. E... Pai, e agora quero só saber do geral, aquilo que vocês jogaram, aquilo que vocês viram, aquilo que também falámos aqui entre nós e que já tinham conhecido então dos trailers. O que é que acharam e se é realmente um jogo que vocês vão querer jogar? João, comece por ti. Eu gostei... Qual deles? Eu o ponto é para ti, velho. Eu gostei da... Confesso que gostei da parte do dragão, se bem que corri. Ah pá, sim. Estou curioso. Só indo para esta parte aqui das skill trees, ver que combinações é que se pode fazer. E descobri mais sobre... este universo. Desculpa, só se pode ter uma luva de cada cor de cada vez. Ou seja, cada género disparo. Sim. Certo? Não posso ter várias da mesma cor. Ao mesmo tempo. Fazer combinações. Espera, estou confuso. Por exemplo, tu recebeste uma nova vermelha, que é aquelas habilidades que temos. Se quiseres mostrar aí... Agora, Vitor, se pudesse só mostrar. Depois vai desbloqueando guia... Por exemplo, tens aqui... Tu simplesmente trocas porque é melhor. Tem mais damage e menos fire rate. É isso que eu queria saber. Aliás, o engraçado é que isto é uma shotgun diferente. Só tens um tiro, o fire rate é mais pequeno, mas dá mais damage. Aquela é semi-automática. Esta é pump action. Já, agora deixa eu saber o que é que... Ah, ok. Ah, ok. Tudo bem, tudo bem. Mas já está para avançar a cutscene, só para não dar... Não dá? Infelizmente também não dá. Então, tranquilo. Vamos continuarmos na nossa e a gente já experimenta. Mas... O que a gente estava a dizer? Se estavas a dizer que a princípio ia experimentar e gostaste daquilo que viste? Sim. Principalmente por causa da parte dos skills, ver o que é que consigo fazer com a personagem. E descobrir mais sobre o universo, que tipo de sítios é que vamos, que tipo de criaturas é que vamos encontrar. A parte do dragão foi muito fixe, mas tudo o que tem dragões... Já estás bem comparado. Claro. E tu, João? Sim, tenho curiosidade em experimentar também por essa vertente de ser mais domesco. Se é que podemos dar esse adjetivo. E ver o que é que traz mais a história. Sim, e isso também estou curioso porque cheira-me que vamos ter muita diversidade. Pô, é isso? Agora está difícil. A dislexia é real. Diversidade. Diversidade. Obrigada, diversidade. E, pá, isso também é sempre apelativo ter os inimigos novos e maiores e mais fortes. A amiga deles é vilã. Tal, essa parte. Para saber, se calhar os clichês não servem para alguma coisa. Há uma aposta. Há uma aposta em cima do meu. Mas, se for verdade, até dá aquele quentinho. Eu sabia. Não, mas é. Os clichês também estão lá porque, mesmo no cinema, quando nós já andamos para um filme e nós, o espectador diz que ah, eu já sabia isto. Claro que tu já sabias. Nós queríamos que tu já soubesses isto. Mas ficasse ainda naquela dúvida se será que... É só para o espectador te sentir também... Hipnotizado. Exatamente. Malta, quando descobrirem uma cena num filme demasiado óbvio, a cena era para ser demasiado óbvio. E se vocês jogarem vai ser na Playstation 5, certo? Sim, sim. Eu sim. Ok, pronto. Eu estou muito curioso em jogar em princípio se jogar só no PC, mas é porque prefiro mesmo FPS jogar com comando de rato e está tudo ok. Quando joga como quer e está tudo ok. Pronto, diz isso outra vez, mas para a tua cama é com... E diz Paulo Esteves Nunes. Não, não, espera aí. Não vou entrar nessa discussão. Essa discussão não é comigo. Estamos aqui a falar de uma discussão porque estão sempre a atacar o João por causa do Amassist. E eu prefiro manter-me fora dessa discussão. Também já estiveste dentro. Também já estive, mas chegou um ponto em que já cansei. Cansei, olha. Matem-se vocês, folhem-se o que vocês quiserem. Tipo, quem vê as nossas transmissões de CS por norma? De vez em quando lembram-se de mandar essa boquinha para mim. Estou eu parado no meu canto, tranquilo, não se passa nada. E lá no chão, não é Johnny? Já sei o que é que é. Já vem lá o Amassist outra vez. Já sei o que é que é. Mas sim, isto porque, como eu disse no início do programa, este Immortals of Avian que sai hoje, dia 22, quando vocês estão a ver este vídeo, este stream, lá está. Estível para PS5, Xbox One, S e X e para PC. Portanto, não há para a geração anterior, apenas para a atual. E é então esta nova aposta da Electronic Arts a ver então como é que corre. Agora, estamos a chegar aqui à fase final do programa. Naturalmente, um grande obrigado aos dois por terem estado aqui presentes comigo. Espero que tenham gostado, espero que tenham sido conquistados aqui pelo novo título da Electronic Arts. e deixo-vos naquele espaço do costume. Já falaste um bocadinho, mas agora, se queres falar lá para casa, para as pessoas que nos estão a ver, onde é que podem acompanhar? Se tens aí algum projeto novo que queres desvendar, levantar-se um bocadinho o véu. Já falaste do livro também, mas fica à vontade. Se procurarem RetroHeader nas redes sociais, eu acho que apareço logo. Ando pelo TikTok, faço vídeos para o TikTok todos os dias, YouTube, já não com a mesma frequência, mas ainda estou lá. O livro vem aí, lá pelo meio vou fazendo música, que também é outra das minhas grandes paixões. E em breve, aqui ainda não posso falar muito, mas em breve vou ter um projeto com os amigos dedicado a Dungeons & Dragons. Ok, boa, boa, boa. Tanto o componente de gameplay, se bem que vai ser à mesa, ou seja, vamos estar mesmo a jogar com miniaturas, dados, lápis e papel. acaso há um stream de tweets que eu sigo com a série. Nós vamos estar assim mesmo, ou seja, sem tecnologia à mesa. Há uma lá antiga, como devem ser. E depois vamos também ter uma componente didática para o pessoal aprender a jogar. Olha, porra. É isso. E obrigado por me receberem. Nada, obrigado a todos. João, já estou espacinho agora. Já o tiveste para entrar há quatro vezes, mas não há nada que... Tenho deixado piada, eu acho difícil, mas pode acontecer. Não há muito mais a dizer, podem me encontrar se quiserem em seguida. Eu não tenho o tipo de conteúdo que o João aqui tem, mas se quiserem ver, só por ver, é johnnycm5 no Insta e no Twitter é the underscore johnnycm. Mas de vez em quando, digo só algumas coisas. É mais pessoal, na verdade. Se querem ver trabalhos meus, na verdade é aqui, na RTP Arena. Praticamente tudo. Eu e o Yuri fomos à Colónia. Essa reportagem não saiu, o Madina vai sair para vocês. Portanto, estejam atentos. Também quisemos fazer uma coisa um bocadinho diferente, um bocadinho maior, se assim posso chamar. Acho que vai ser gira, acho que vão gostar, portanto. A malta do CS vai estar disponível no YouTube da RTP Arena. Exatamente. Portanto, a malta do CS acho que vai ficar contente com isso e do resto, olha, é onde me vê de certeza no outro play. Nem que seja eu a cravar ao gás. Nas mil transmissões do CS que temos, que a malta vai falando e que como temos aquele ambiente muito... Mais chill. Mais familiar. Mais familiar. A malta vai falando e lá está no CS, no canal do CS toda a gente conhece. Está sempre cá quem é que tu és, quem é que o Robz é, quem é que o Chubitar é. Isso é bom, isso é bom. Portanto, mais uma vez, obrigado aos dois por terem estado aqui. Espero que tenham gostado. E nós também, obviamente, obrigado lá para casa por acompanhar então mais um RTP Arena Plays. Fico ao convite que, agora que estamos a voltar às transmissões, amanhã... Amanhã não, já a seguir a este... Porque isto, como é gravado, está sempre aquela confusão. Já a seguir a este RTP Arena Plays vão poder acompanhar o novo RTP Arena Respawn. Não aqui, mas em twitch.tv barra RTP Arena CSGO. E atenção, porque tentando que vai haver outra RTP Arena Plays brevemente, mas o melhor mesmo é ficar intentos então às redes sociais da RTP Arena para saberem tudo, não só de transmissões, mas também de todas as novidades de eSport e até algumas de gaming. Portanto, a minha parte. Muito obrigado mais uma vez e vemos-nos no próximo RTP Arena Plays. 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 RTP Harmoniza. RTP Arena Plays. Telegram.